Menina, o clima de São João esquentou a raia do povo, já entrou pra história. E Turilândia sempre teve a marca de fazer um dos melhores São João da Baixada Maranhense. Porque Turilândia merece, a nossa população merece. Que festa linda pra toda a família. Pique pra curtir até o final. O balançar das índias, no sotaque do encanto, bom demais. Ninguém ficou parado. Ô festa boa! A farra começou e o piseiro vai rolar. O São João chegou, pode vir pra cá. Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Grande prefeito Paulo Curiola, meu irmão. Sou teu fã, cara. E essa festa é muito linda, viu? Sou piereza, vai vir de lá pra cá. Que arraia é esse, gente? Lindo! Todo mundo ficou coladinho e balançou. Que chamego bom! Atenção nação forrozeira, o melhor São João da região em Turilândia! Gostei, desde já da entrada, de tudo, tudo, tudo. Perfeito, perfeito mesmo. Amei, amei, amei a decoração. Falou o que todo mundo tá achando. Maravilhoso, topado. Se embora tá só começando, cada ano fica melhor, meu povo. Show de bola, arraia é um show de bola. Eu vim direto de Belém para prestigiar o grande evento que tem aqui em Turilândia. Vem, vem, vem pra Turilândia. Vem, 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 vem pra Turilândia. Vem pro arraia do povo em Turilândia. Aqui é o melhor. Vem que é top, é bom demais. Vem, 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 vem.